E aí, você tá curioso pra saber quais que são os 5 perfumes da minha coleção inteira que eu mais gosto atualmente? Um vídeo 100% atualizado, continua assistindo que eu vou apresentar as fragrâncias pra vocês. Antes de trazer pra vocês os perfumes, gente, eu quero me desculpar pela falta de vídeo nos últimos dias, tá? Quem tá me acompanhando aí sabe que eu tava postando vídeo todos os dias sem parar de segunda a segunda, porém, existe uma palavrinha mágica que tá sendo fundamental pra que eu não consiga postar vídeo na frequência que eu tava postando, que se chama prioridade. Gente, eu tô com uma casa em construção, eu tenho alguns ministérios que eu faço parte da minha igreja, o meu trabalho principal que me toma muito tempo, então tudo isso, cara, nesses últimos 15 dias e até nos próximos 15 dias vai tá bastante corrido, bastante apertado, então tá difícil publicar vídeo todos os dias, tá? Mas daqui uns 15, 20 dias a gente vai voltar na frequência normal. E pra tentar compensar essa falta de vídeos, eu acho que faz 4 dias que eu não posto vídeo, eu quero trazer aqui hoje os 5 perfumes da minha coleção que eu mais estou gostando atualmente e é um tipo de vídeo que vocês vivem, mexem e me pedem, tá bom? Mas antes, se inscreva no canal, curta esse vídeo e bora pra lista, tá? Sem muita enrolação, gente, em quinto lugar, uma fragrância que não estava no meu top 5, talvez nem no top 10, mas o motivo de hoje ele estar na quinta posição do perfume que eu mais gosto é pela saudade que eu tô de usar esse perfume, sabe? Ele tá com menos de um dedo aqui e pela saudade que eu tenho de usar ele de todos os perfumes da minha coleção, em quinto lugar, fica com a Lurma Sport. É um perfume que eu adoro, gosto bastante e hoje ele tá na minha quinta posição e vocês vão ver que a lista tá totalmente misturada, tá uma salada de fruta. Tem perfume de todo jeito, você vai ver que, enfim, é os 5 que eu estou mais gostando hoje, tá? Não dá pra entender, né? A lista vira e mexe, muda de um mês pro outro, de um ano pro outro, mas hoje eu preciso ser sincero pra vocês. Em quarta posição, um perfume que talvez foi o meu top 3 por muito bom tempo, mas hoje não, hoje ele tá em quarta posição, que é o Laventure tradicional. Mas mesmo assim, é um perfume que eu gosto, gosto muito, 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 porque ele junta nuances cítricas, frescas, com uma base mais amadeirada, é um perfume que cheira homem, que cheira homem, cheira homem limpo, fixa e projeta muito. Todos os elogios que eu recebi com esse perfume, cara, foi elogios do tipo, cara, que cheiro de perfume é esse? Que perfume você tá usando? Que cheiro de homão é esse? Gente, sério, todos os elogios que eu recebi foi nesse sentido, então não adianta, cara. Aqui é a fórmula mágica dos elogios, tá? Laventure tradicional, inspirado no Laventure da Casa Kwid. Agora, em terceiro lugar, gente, a medalha de bronze. Vai ficar com um perfume da lista que é o mais doce, o mais baladeiro, e é um perfume que vocês sabem que eu gosto muito, e com certeza ele tá no meu top 3, tá? Disputando com perfume de nicho, pra você ter uma ideia. Inclusive, teve um nicho que eu deixei de fora, acho que uns três nichos, tá? Dois nacional, um outro, mas enfim. Ultramalle em terceira posição, cara, adoro esse perfume. A minha relação com Ultramalle é uma experiência que eu vou levar pra vida inteira na perfumaria, tá? Era um perfume que eu julgava muito antes de conhecer, depois que eu conheci, eu gostei, mas também nunca foi um amor, uma paixão, sempre foi uma fragrância que eu deixei de lado, e o tanto que a minha esposa gostava e me elogiava quando eu usava, foi o que acabou interferindo em me fazendo usar mais Ultramalle. E hoje, eu gosto mais do que ela, tá? Eu sou apaixonado por esse perfume, é verdade que ele é jovem, é verdade que ele é adocicado, ele é Nutelinha, ele é baladeiro, mas eu gosto, é bom, e as mulheres piram no cheiro desse perfume, não tem jeito. Então, Ultramalle em terceira posição, gosto demais, tá? Agora, em segunda posição, umidade de prata, vai pra um perfume designer, que tem qualidade de nicho, tranquilamente, tá? Eu tô falando do Narciso Rodrigues Forrin. Cara, a versão EDT, a primeira versão, esse perfume, ele é espetacular, ele é extraordinário, ele tem um cheiro diferenciado, é uma escola esse perfume, ele tem bastante almíscara, então ele passa muito conforto, uma fragrância com essa áurea ozônica, muito presente aqui, é um perfume que me passa várias facetas, várias sensações, às vezes ele me lembra asfalto, asfalto molhado, às vezes algo terroso, algo petrificado, acimentado, cara, é um perfume diferente, que aqui eu imagino na minha cabeça que vai agradar, talvez, 20% da população, no geral, tá? É um perfume difícil, ele é desafiador, porque ele é diferente, não é cheiro que a gente tá acostumado a sentir, mas o tanto que ele é diferente me faz gostar desse perfume, porque ele é muito bom, muito bom, é um perfume maduro, um perfume sério, um perfume introvertido, mais casual, formal, chique, muito, muito top, maravilhoso, tá em segundo lugar, no meu coração, e na minha lista, em primeiro lugar, talvez não seja novidade, para a maioria de vocês, e sim, esse perfume continua sendo o meu top 1, tá? Que é o Calan Parfums de Marli, um perfume de nicho, que ele tem um preço mais elevado, eu sei disso, mas, ele tá na minha primeira posição, não por causa do valor, e não por causa da hype Parfums de Marli, mas pelo cheiro, todas as fragrâncias aqui, gente, tá sendo jogado o cheiro, e esse cheiro, para mim, é extraordinário, é diferente de tudo que eu já senti, é um perfume especiado, quente, apimentado, é isso que você vai ter aqui, com bastante fumaça, é como se você estivesse dentro de uma sala fechada, com bastante especiarias, com bastante pimenta, e essa sala bem vermelha, com bastante fumaça, com bastante neblina, é isso que você vai ter aqui, nossa gente, é um cheiro fantástico, um adocicado, que não é enjoativo, pelo contrário, ele é viciante, um adocicado de fava tonka, que é, nossa senhora gente, é maravilhoso, é maravilhoso esse perfume, vocês não estão entendendo, então, continua no meu top 1, e eu acho que vai ser difícil ele sair, tá gente, o perfume tem que ser muito bom, para tirar a calã do meu coração, mas essa foi a minha lista, os 5 perfumes que eu mais gosto, atualmente, da minha coleção, se você curtiu, curte o vídeo, se inscreva no canal, e até o próximo vídeo, valeu, fui, um beijo, fica com Deus. Tchau, Tchau, Tchau,